Notícia urgente de última hora afeta beneficiários do INSS diretamente. Nós temos vários problemas, eles costumam empurrar todos para o atendimento virtual. Nós vimos aí recentemente falhas no sistema do INSS que somam mais de dois meses fora do ar desde 2023 e dificultam até mesmo a redução da fila de pedidos. São as panes constantes no sistema de processamento de dados do INSS que agravam problemas da longa fila de pedidos de benefício. Nós temos aí, portanto, todas as vezes que nós vamos resolver algum problema, eles empurram todos para o atendimento virtual. Em janeiro do ano passado, até meados agora de abril desse ano, foram registradas mais de 164 interrupções nos diferentes sistemas do órgão público ligado ao Ministério da Previdência Social, que é responsável pelo pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios a trabalhadores segurados. Só para ter uma ideia, essas falhas somam dois meses, 13 dias, 13 horas, 36 minutos do sistema fora do ar em pouco mais de um ano. As quedas nos sistemas prejudicaram 3,4 milhões de processos, num total de 25,4 milhões concluídos nesse período, ou seja, mais de 10%, para ser mais exato, 13,4% dos processos analisados pelo INSS foram afetados por essas falhas no sistema. Não puderam ser processados no momento da pane e tiveram seu desfecho deixado para mais tarde. E esperar para quem depende de pagamento é um grande problema. Isso porque o sistema fora do ar, os servidores não conseguem dar andamento à análise de pedidos de benefício, agravando já a enorme fila do INSS. O governo vem tentando reduzir. Os dados foram divulgados e obtidos pela Lei de Acesso à Informação. Então o mesmo sistema que um funcionário de INSS usa hoje é o sistema que você usa. Então a maior parte dos sistemas utilizados pelo INSS é desenvolvido e administrado pela uma estatal chamada data prévia. As falhas estão disseminadas entre os diferentes sistemas utilizados pelo órgão para análise de pedidos e também pagamentos de benefícios. A duração média de cada pane registrada, em quase 16 meses, foi de 10 horas e 53 minutos. Imagina só, fora do ar o sistema por mais de 10 horas. Mas nesse não é o único problema que nós temos. Nós estamos vendo aí que parte dos servidores do INSS estão ameaçando paralisar as atividades. Nós vimos aí a questão de estado de greve. Até falei agora recentemente sobre esse assunto, que até então apenas reduzia a quantidade de trabalhos do INSS às terças e quintas-feiras. Acontece que a mobilização aprovada em Assembleia Estadual e Plenária Nacional da Categoria, ou seja, os representantes do INSS, será no mesmo dia, portanto, da terceira rodada de reuniões entre representantes dos trabalhadores e o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos. Também estão previstas manifestações em diversas cidades. Em São Paulo, os servidores irão se reunir em frente à superintendência do INSS, viaduto Santa Efigênia, na região central, às 15 horas, segundo informações do Sindicato dos Servidores e Trabalhadores do Serviço Público de Saúde, Previdência e Assistência Social do Estado de São Paulo. O objetivo é pressionar o Ministério da Gestão e Inovação do Governo Federal a fazer nova proposta à categoria. Caso as negociações não avancem, poderá acontecer o pior. Nós ficarmos sem atendimento, nós já estamos sem atendimento virtual, que fala todo o tempo, sem atendimento presencial do INSS. Vamos lá, o que diz, o que afirma a diretora do sindicato que representa os funcionários do INSS, a Thaís Chagas Antunes? Abro aspas. O governo desconsiderou todos os pleitos, inclusive aqueles de reestruturação de carreira, e não tem impacto financeiro, e ofereceu apenas o reajuste de 9% em 2026, 3,5% em 20... Perdão. E 3 mil... 9% em 2025. Está errado aqui a matéria, eu estou lendo, você vê um jornal de grande circulação, não vou falar também o nome aqui, mas faz parte aqui do grupo... Não, não vou falar o nome. Está aqui na minha tela, reajuste 9% em 2026, não é 2025, e 3,5% em 2026. Vamos lá. Lembrando que tivemos o nosso salário congelado em 2017 e em 2022, sem nenhum centavo de reajuste. O atual governo já deu reajuste no primeiro ano de governo, tendo como reajuste também proposta para 2025 e 2026, mas não agradou a categoria, lembrando que a categoria ficou sem reajuste desde 2017 até 2022, nem um centavo de reajuste. O plenário nacional da categoria, realizado no domingo, no dia 30, também aprovou greve dos servidores do INSS a partir do dia 16 de julho, caso o governo não... não... o governo não negocie, não avance nas negociações, caso as negociações não avancem entre governo e funcionários do INSS. Então, previsão de greve geral do INSS para terça-feira, dia 16 do 7, 16 de julho de 2024. Existe, no entanto, uma parte dos funcionários do INSS que não devem parar as suas atividades, mas seguem na operação apagão. São funcionários representantes do Sindicato de Trabalhadores do Seguro Social e Previdência do Estado de São Paulo. Eles irão decidir sobre uma possível paralisação após reunião nacional que vai haver na quarta-feira. Portanto, aqui dia... vai ser quarta-feira... dia 3, reduzindo 20% da produção. Até quarta-feira, dia 3. 3, é quarta-feira agora. Portanto, nós temos aí que a redução de 20% da produção é o que eles chamam de apagão. Então, a reivindicação que eles estão pedindo é o aumento salarial de 33% até 2026 e valorização da carreira do técnico do Seguro Social. Isso aqui eu achei perigoso porque essa carreira de técnico do Seguro Social é aquela que paga os benefícios do INSS. Eles querem usar a inteligência artificial para complementar isso. Segundo o sindicato, que representa os funcionários do INSS, a operação não deve afetar diretamente ou ter emendimento presencial nas agências, mas pode atrasar a liberação de benefícios previdenciários e assistenciais, como é o caso do benefício de prestação continuada do BPC-LUAS. As medidas atingem tanto o trabalho de forma presencial nas agências da Previdência quanto os que estão em home office. Então, se houver apenas a questão ali de... o que eles chamam de apagão, né? A questão de operação apenas localizada, eles diminuem 20% do serviço. Então, não atrapalha o atendimento. Agora, se houver uma greve geral, não for definido até o dia 16, aí complica a situação, tá? Qual que é a reivindicação? O que os funcionários do INSS estão pedindo? Hoje, eles são em 18 mil funcionários, dos quais 14 mil são técnicos do Seguro Social. Preste bem atenção. De acordo com os sindicatos ou governo, por meio do Ministério da Gestão e Inovação, se recusa a negociar a valorização da categoria. Então, além de reajuste salarial, aumento, os servidores pedem para que a carreira de técnico do Seguro Social seja considerada uma carreira de Estado, essencial para o funcionamento da máquina pública, mas esse não seria o entendimento do Ministério da Gestão e Inovação que caminha para qualificar esses servidores como de apoio apenas. Imagina só. Eles são as pessoas que analisam os nossos pedidos do INSS. Sem eles, não teria aposentadoria e pensão. Seria apenas de apoio. Por quê? Eles querem colocar a inteligência artificial para fazer esse tipo de análise, para ver se você tem direito ao benefício do INSS. E depois, se for o caso, passar para a categoria de apoio que não seria o mais cargo de técnico do Seguro Social. Então, a categoria também cobra a alteração do nível de ingresso para o cargo técnico do Seguro Social com nível superior, defendendo a complexibilidade das atividades já desenvolvidas e temendo o avanço do uso da inteligência artificial nas análises de benefícios. O que eles querem? Hoje, quando tem nível médio de ensino, uma pessoa pode passar no concurso. Eles querem que o concurso para técnico do Seguro Social seja exigido, portanto, o quê? Nível superior de ensino. Todos os pontos estão de acordo com o que foi na greve de 2022 e o governo não cumpre. Veja bem, procurado pelo Jornal de Grande Circulação, que eu não vou falar o nome aqui, que eu já falei mal, já falei que eles escreveram errado, o INSS não se manifestou até o momento, o Ministério de Gestão e Inovação também não respondeu. Então, nem o governo e nem o INSS falaram para a imprensa. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que atendendo a solicitação dos representantes do INSS, foi prorrogado o prazo de reposição de período de greve, exatamente. Então, a pedido, o ofício de número 87-2024 o fato da direção do INSS prorrogou o prazo de compensação do período de greve dos servidores realidade de 2022, que terminou com o acordo de greve com dispensa de pontos não cumpridos. Veja bem, esse Comitê Gestor de Reconhecimento de Carreira de Gestão, nível superior e incorporação, então, os representantes do INSS, eles vão manter a pressão para que o governo considere esse período de reposto, como reposto, uma vez que existem evidente aumento de produtividade no período. Então, eles não querem repor o período que ficaram de greve, afirmando que trabalharam a mais. Isso deve ser considerado como reposição. Também foi pedido a convocação de reunião em comitês permanentes de audiência com o presidente do INSS para tratar da instalação da mesa setorial do Seguro Social. Então, veja bem, eles estão falando que o governo não cumpriu o acordo de greve lá de 2022. Em 2022, o governo disse, nós vamos aumentar salário, nós vamos contratar funcionário e o INSS vai ter uma melhoria de produção, nós vamos comprar material novo, vamos comprar computador novo, vamos comprar impressora nova, vamos comprar tablet, vamos comprar tudo de novo. Inovação tecnológica, vamos aumentar a velocidade da internet, vamos vender a data breve lá para o João Bucheiro para ele arrumar as coisas que estavam porcaria. Acontece que não aconteceu nada e os funcionários do INSS até voltaram a trabalhar e mudou de governo. Então, o compromisso foi com o governo anterior. Então, mudou de governo e agora eles insistem. Se não tiver nada até quarta-feira, três dos sete, não tiver acordo aí, até quarta-feira, nessas manifestações que eles vão fazer, aí o bicho vai pegar. Aí vai ser uma paralisação geral prevista para terça-feira, dia 16 de sete de 2024. Nós esperamos que isso não aconteça, porque os prejuízos podem ser muito grandes. O governo não está conseguindo começar o pente fino com revisões periódicas, muito embora o pente fino já começou e as pessoas não sabem. Eu vou fazer um vídeo falando para vocês aqui, porque já foram cortados mais de 60 mil pagamentos do INSS de janeiro até agora o meio do ano. Já foram cortados mais de 60 mil. É um pente fino que está sendo feito em pessoas que não têm direito. Isso é justo. Cortar benefício de quem não tem direito é mais do que justo, porque aí você que tem direito, que está doente, que recebe seu benefício, não teria o risco de ser cortado, não é mesmo? Isso sem pente fino. Então, cortando de quem? Está recebendo de quem morreu, de quem está recebendo criminosamente, de quem está recebendo fraude lento e quem tem direito continua recebendo. Então, isso é excelente. As pessoas talvez não saibam desse pente fino que está acontecendo, aí que está sendo assim meio velado. Depois eu vou trazer as informações que foram publicadas, mostrando que mais de 50 mil, 60 mil pessoas aqui, mais de 60 mil já perderam benefício só nesse ano, tá? E ainda não teve nenhuma perícia. Agora imagina, se tiver greve aí que não vai ter perícia mesmo. Vai complicar a vida de todos, principalmente porque vai continuar a fila do INSS. Aí complica mesmo. Então, vamos acompanhar aqui o canal para que eu possa trazer as informações para vocês. Então, esse monte de problema aí em meio a problemas que você já tem. Ou seja, você não pode ficar esperando, não é mesmo? Você não pode aguardar uma vez que nós sabemos que o seu direito ele é único. Você tem direito com o que você vai esperar numa situação aí complicada. daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. É de graça, você não vai pagar nada para receber as informações atualizadas. E é claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo agora nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Compartilha lá no Facebook, na sua lista de amigos no Telegram, no WhatsApp, para que todos saibam essa previsão e fiquem aí prevenidos. E é claro, comente, deixe aqui o seu comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades. Um forte abraço a todos, eu sigo aqui trabalhando para manter vocês informados. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.